e hoje aí gente mano aí você não gosta do pagode e aí gostando da conversa aproveita e curta o vídeo e se inscreva no canal não faz assim esse chope tá maneiro e daqui a pouco eu vou tombar só uma crítica construtiva mano vocês não leva mal não né faltam as princesas aqui né tá legal não é só isso mano fora isso aí programa tá maneiro aí se inscreve para a gente e aí 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 e aí